Eu conheci o podcast pelo Instagram, anúncio no Instagram, e era um episódio sobre o One-Liners, a história das One-Liners, que se tornou muito conhecido esse episódio depois. E eu achei muito legal como você traçou o histórico das One-Liners, falou os principais nomes. A minha pergunta é, como é que você pesquisa? Como é que você vai atrás disso? Tem algum livro que se entetira todas as informações ao longo dos anos? 90% é tudo coisa que tá na minha cabeça do que eu já assisti ao longo desse tempo todo. Então, os detalhes de o cara gravou tantos especiais e tal, aí é pesquisa de Wikipedia, de alguns portais de comédia que mostra a lista de todos os álbuns especiais dos caras. Mas a maioria das coisas é o que tá na minha cabeça e eu organizo. Isso é uma coisa até legal de falar nos meus podcasts, que acho que muita gente não sabe. Com exceção dos episódios que são entrevistas, todos eles são roteirizados palavra por palavra. Então, todos os meus episódios, eu tenho o texto exatamente o que eu falei no episódio, tá escrito antes que eu vejo, reviso e gravo palavra por palavra dentro desse roteiro. Porque eu particularmente não consigo fazer no flow, assim. Muita gente consegue e eu não consigo. Pra mim, eu só consigo organizar e colocar uma didática que eu acho apropriada se eu botar tudo no papel, ler tudo bonitinho, organizar e poder gravar. Então, do de onliners, parte disso é porque eu gosto muito de onliners. É uma hora de programa, você faz? Alguns são, alguns são. Tem roteiro de 13, 14 páginas, assim, é um trabalho grande. Sozinho mesmo, você faz tudo sozinho. Tudo sozinho, escrevo, gravo, edito, tudo sozinho. E esse episódio foi onde eu conheci também, que ele falou que tinha me citado, aí eu fui ver. Valeu até. Mais alguns exemplos? Valeu até. Calma aí. Valeu. Ele só quis dar uma carteirada. O Lucas Fombe. Só quis dar uma carteirada. O Lucas Ramos. Tô curioso, esse episódio eu não ouvi. Então, antes... Ouvi e ignorei a parte do Lucas. Geralmente, todo mundo faz. É que eu falei do Lucas Mendes, não falei dele, na verdade. Pois é, ele falou do Lucas Mendes. O onliners do Lucas Mendes, eu escutei. Eu confundi, eu confundi. Era pra falar de você mesmo. Não, mas ele falou do Lucas Mendes. Não, mas ele falou do Lucas Mendes também. Ela arrancou, eu entendi. Ele guarda no bolsão. Não, ele falou, não. Depois que... Ele tá zumbando. Eu falei... Peraí, 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 peraí. Olha, a primeira vez que o Lucas tá arrumando treta no programa. De uma época ele vai dar tira agora. Não, eu fiquei sabendo que ele vai tirar a camisa, hein. Calma, calma. Eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei. Eu, o Mitch Hedberg, que era exemplos, né? E o Demetri. Nossa, tinha que notar o vingativo. Entendi. Mas é só pra quem conhece. E eu citei também quando eu falei do episódio do Apresenta o Meu Amigo também. Falou que eu não tinha presente o meu amigo, ele tava lá porque eu fiz questão de levar. Eu sei disso. Eu queria levar o Lucas Mendes. Chama-te, Apresenta o Meu Amigo, né? Não te apresenta um comediante legal aí que vocês vão gostar. Mas muita gente me conheceu no episódio do On-Liner porque nessa época foi quando eu fiz um impulsionamento pelo Instagram. Inclusive, eu quero mandar um abraço pra Carol Pasquinelli e pro Pedro Spagliari, que são meus amigos. Carol trabalha lá no Instagram, ela me ajudou com isso. Ela conseguiu uma cotinha lá pra eu... Foi o que realmente desse primeiro pulo tinha, sei lá, 50 seguidores. Foi por uns 400 e poucos, assim, só nessa... E também porque eu lancei um episódio de On-Liner, que é algo que o pessoal gosta muito. E dos 4 Amigos. Foi os dois episódios que eu lancei nessa... Eu acho que... Posso estar falando bosta, mas eu sinto que a galera nova, a geração de vocês, ou talvez a galera que tá vindo depois de vocês, curte muito mais On-Liner, né? Tem muito comediante de On-Liner, né? Acho que... Talvez pelo caso do Jessenic, né? Acho que mais por causa dele, né? Tem muita gente que gosta. E eu acho que por ser uma coisa diferente, quando alguém faz bem, se destaca um pouco. É. É um lance, acho que foi você que falou, talvez no episódio do Afonso, os comediantes têm a gostar mais de... Tendem a gostar do... É, comediante geralmente tende a gostar porque sabe a dificuldade, né? Escrever uma PIA e o On-Liner, geralmente, é o cara que tem a piada muito bem escrita, né? Muito bem destrinchada. É, o cara do Sortel, ele consegue enrolar uma história 5 minutos, subir no palco e fazer. O On-Liner, ele tem que fazer tantas piadas em 5 minutos, não tem escape. Então, quem escreve piada sabe da dificuldade, né? Você vê o que você falou do Mitch Hedberg. E esse é um cara que ele é idolatrado por todos os comediantes dessa geração. Justamente por ser um cara extremamente criativo, fazer o On-Liner de uma forma completamente diferente, né? Com recurso configuracional, assim, absurdo. Ah, esse cara então é bem On-Liner, esse maluco? Ou faz também? É, um dos maiores. Top 3 da história. E esse é um cara que ninguém conhece por quê? Porque o cara tem trechos de apresentação, né? Ele não chegou a gravar um especial, ele tem trechos de apresentação. Morreu com 38 anos, né? Overdose de speedball. Mas ele tem 3 álbuns incríveis. E aí, quem se interessa por ouvir álbum de comédia é realmente, um, o cara que conhece de inglês, dois, o cara que é muito famoso. Você fala inglês? Eu nunca perguntei se você fala, entende? Você chega e assiste coisas sem legenda em inglês? Não, tipo, no YouTube eu vejo muita coisa que não tem legenda, mas eu colocar a legenda do YouTube eu consigo acompanhar, assim. Mas sem nada eu não consigo, só escutando, não. Tipo, lendo a legenda, mesmo a legenda errada, dá pra entender. O abril de vocês já entendem. Ah, que inveja de vocês. Murilo, você entende? O português nós arranha, né, Murilo? Ah, eu, vixi, português... Não, o Murilo entende algumas paradas também, né? Falo português e várias bostas. É, e erra. E essa é a parada que eu mais insisto em todo mundo que vem conversar comigo, estudo inglês. Ah, sim. Eu ia fazer isso, até fazer... Vou desabafar uma coisa aqui e fazer uma revelação. Tava me planejando pra fazer uma parada de inglês pesada esse ano, hein? Só que aí, graças a Deus, chegou o Luan, o Havoc e o outro menino que eu sempre esqueço o nome, o André Otávio, que vão agora legendar todos os vídeos que eu gosto, ou que eu acho que eu vou gostar, pra mim, então... Eu acho que eu vou gostar. Então, eu falo, ó, esse vídeo eu acho que é interessante. Se pá, eu vou gostar desse. Legenda. Então, adiantou a minha vida. Muito obrigado, Luan Havoc, que parece o Léo Ferreira com o Carvalho. Meu Deus, a pior mistura. Todo mundo aconteceu com o Havoc. Cara, você conseguiu ser mais cheio que o Carvalho e o Léo, porque você somou os dois. É um... Nossa Senhora, a evolução do Léo Ferreira que deu no Carvalho magro. Terrível, nojento. Enfim. Gratuito. Gratuito. Murilo Moraes. De graça. Perdeu uma dúvida. De graça. Vai, Murilo. Tem vídeo que você já não vai mais ver legendado. Alguns comentários aqui. O Alex... Tchau, tchau. 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 Obrigado.